Alô você! Vamos para mais uma aula? Seguinte, o resultado de uma amostra nada mais é do que uma estimativa dessa característica da população. Para que as estimativas sejam confiáveis e a amostra seja uma boa representante dessa população, é preciso ter controle sobre os parâmetros que influenciam-se no erro amostral. A amostragem é o processo de se obter uma amostra e para garantir sua representatividade, devem envolver a definição do seu tamanho e a formatização adequada. O tamanho amostral controla a avaliação aleatória, que determina a precisão da estimativa. Porém, a previsão estimada só é válida caso a relação não seja tendenciosa, o que só pode ser garantido com o método aleatório. Não existe um tamanho exato para qualquer amostra. E também não existe uma forma de seleção que seja perfeita para qualquer situação. Tudo vai depender da natureza de sua pesquisa e de como você pretende analisar o resultado. Mas vamos por partes. Primeiro, vamos para a vinheta. Então, antes de iniciar o vídeo, peço para vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, deixem seu like e compartilhem a seus amigos. Então vamos ao vídeo? Primeiro, o cálculo amostral. A amostra muito grande vai ter muita precisão, mas apresenta os mesmos problemas de se estudar uma população inteira. E é por causa desse problema que se usa a amostra. Já uma amostra muito pequena vai dar menos trabalho e vai gastar menos recursos, mas o seu resultado vai ser pouco confiável. Portanto, é preciso encontrar um tamanho que facilite a pesquisa e que chegue a uma precisão considerável. Para isso, é feito um cálculo que envolve diversos parâmetros e que influencia em sua precisão. Você pode tentar fazer as contas na mão, mas recomendo usar alguma calculadora amostral. Só que, mesmo utilizando uma calculadora amostral, é preciso entender os parâmetros que são necessários para a conta. Vou tentar explicar alguns. Se a variável for qualitativa, a precisão vai depender de sua frequência. Quanto mais próximo de 50%, maior será a variação amostral. Necessitando de uma amostra maior para garantir a precisão. Obviamente, a frequência na população não é conhecida, pois é para isso que estamos tendo todo esse trabalho. O que se faz é estimar um valor próximo do esperado para fazer a conta. Para isso, você pode se basear na literatura ou estudar uma amostra piloto. Mas, se você não tiver uma boa ideia, recomendo usar um valor de 50%, pois vai gerar a maior amostra possível e confiável. O mesmo vale para variáveis quantitativas. E aqui, a variação vai depender de seu desvio padrão. Assim, você terá que estimar um valor para usar na sua conta. Qual é a precisão que você deseja? Qual é o erro máximo que você aceita? Pode ser que, para responder a questão de sua pesquisa, você não precise de um resultado extremamente preciso. Pense em qual seria a margem máxima no intervalo de confiança que você aceitaria no seu resultado. Já o nível de significância é a probabilidade do resultado real estar fora da margem de erro. Máximo. Que foi escolhida. Um valor confiável é de 5%. Caso o objetivo seja comparar dois grupos, então serão necessárias duas amostras. Isso quer dizer que os resultados vão estar sujeitos a dois erros amostrais. E, para compensar, o tamanho da amostra deve ser maior. Além disso, nesse caso, o erro máximo desejado é substituído pela diferença a ser detectada. Ou seja, o tamanho da diferença que você quer que a amostra seja capaz de encontrar. Para ser capaz de encontrar diferenças pequenas, é preciso de uma amostra mais precisa, portanto maior. Para evitar a detecção de diferenças relevantes, escolha um valor que seja relevante para a sua análise. É muito comum o uso de testes de hipóteses de suas amostras para fazer comparações, para ser uma avaliação mais objetiva. Explicando de forma simplificada, testes de hipóteses estatísticas são usados para verificar se a diferença ou correlação ao observado nas amostras realmente existem em suas populações de origem. O nível de significância, nesse caso, passa a ter outro sentido, que é a probabilidade de se cometer o chamado erro tipo 1. Encontrar uma diferença ou relação que, na realidade, não existe. O poder desejado para o teste é a probabilidade de ele detectar uma diferença ou correlação quando essa realmente existe. Ou seja, é a capacidade de sua amostra encontrar diferenças ou correlação com as verdadeiras. Geralmente, se usa valores por volta de 70% a 90%. Esses testes trabalham com a probabilidade das distribuições do erro, que podem ser desenhados em um gráfico com curvas. O teste pode buscar uma diferença ou uma correlação qualquer entre as variáveis, usando os intervalos entre as duas extremidades da curva, que são chamadas de caudas. E por isso que esse tipo de teste é chamado de bicaudal, ou pode usar a faixa de apenas uma das curvas, chamado de monocaudal. Testes monocaudais precisam de uma amostra menor para detectar uma mesma diferença ou correlação. Mas, consequentemente, teremos uma resposta mais limitada ao invés de encontrar uma diferença qualquer. Ele apenas indica se o grupo é maior ou menor que o outro. Dependendo do caso, outros parâmetros podem ser necessários, como o tamanho da população ou a proporção entre os grupos. Mas o raciocínio é basicamente o mesmo. Controlar a variação do erro para obter a precisão desejada. Note um detalhe. Tudo isso leva em consideração apenas uma única variável de comparação. Quer dizer que esta amostra vai ser adequada para analisar esta variável e não necessariamente as outras. Portanto, faça uma boa escolha da variável relacionada ao foco da pesquisa. Agora, para os métodos de seleção, a forma de selecionar quem vai fazer parte da amostra é muito importante na interpretação dos resultados. O ideal seria que todas as amostras fossem aleatórias, mas isso nem sempre é possível. A seleção é considerada aleatória quando todos os membros da população têm a mesma probabilidade de serem escolhidos. E para fazer isso, é preciso ter uma lista de todos os membros desse grupo. Mas imagine o trabalho sobre a condição de vida de moradores de rua ou de usuários de droga. Dificilmente vai existir uma lista com todos os membros dessa população. Muitos são, inclusive, indigentes e outros não querem nem revelar o seu nome. Mas, ainda assim, é importante planejar bem o método da seleção, principalmente porque pode facilitar o trabalho e ajudar a encontrar membros para comprar a sua amostra. A amostra aleatória simples é basicamente o que eu já expliquei. Como uma lista de todo o grupo, pode-se usar programas de computador ou mesmo dados para selecionar quem entra ou sai. Assim, se garante que cada membro da população tem igual oportunidade de ser selecionado. Esse tipo de seleção é muito simples e feito para minimizar tendenciosidades, mas um erro muito comum é se basear em fatores que podem parecer aleatórios. Mas não são, como a data de internato, data de nascimento, hora de atendimento, prontuários. Nada disso é considerado aleatório ou randomizado. De uma forma geral, se o número que vai decidir quem entra ou não na amostra ou qual grupo ou sujeito vai pertencer, já existia antes do ato da seleção. Então, ela não é aleatória. A amostra sistemática envolve usar alguns métodos de organizado que facilite a seleção, como colocar todos os indivíduos em ordem e escolher o intervalo regular. Analisando apenas o primeiro elemento, por exemplo, você pode sortear apenas uma das três primeiras casas de uma rua e incluir todas as casas que estão no intervalo de 3 em 3, iniciando pela sorteada. Esse tipo de relação facilita bastante o trabalho, mas pode ser vulnerável e tendencioso, por expor variáveis que apresentam periodicidade no sistema. Se a população for notadamente dividida em diferentes classes e categorias, é interessante que a proporção entre esses extratos estejam na amostra. Para isso, são feitas amostragens separadas para cada extrato, o que vai precisar de mais indivíduos. Vai dar mais trabalho e vai aumentar o custo da pesquisa, mas se isso for possível, é muito bom, pois garante uma maior representatividade e pode, inclusive, permitir que, posteriormente, se faça a comparação entre os subgrupos. Um bom custo-benefício é não selecionar indivíduos por indivíduos, mas sim por agrupamentos. Um exemplo comum é, ao invés de usar uma lista para cada habitante da cidade, é selecionar por ruas e incluir todos os moradores das ruas selecionadas. Isso deixa os membros da amostra mais próximos uns dos outros, facilitando a caminhada entre eles. Mas, a depender do caso, cada agrupamento pode ter características distintas, o que pode direcionar um resultado totalmente tenencioso. A amostra por conveniência é, provavelmente, o tipo de seleção mais usada, porque é muito simples e fácil. Trata-se de buscar os membros da população que estão próximos ao pesquisador. Você pode ir a um local público, com uma boa movimentação, para convidar quem está ao seu alcance, ou ainda divulgar o questionário em redes sociais. Obviamente, esse tipo de seleção não tem como ser aleatória, pois as únicas pessoas que vão participar da pesquisa são exatamente que estão no mesmo local e no mesmo tempo do pesquisador. Então, é impossível garantir que esse tipo de amostra vai representar bem a população. Por isso, esse método é mais adequado para amostras piloto. Mas, em algumas situações, essa pode ser a única forma disponível. Então, vale a pena considerar se a questão de sua pesquisa poderia ser respondida com um nível de exigência um pouco menor. Além disso, é sempre interessante discutir na publicação os motivos pelos quais as pessoas locais poderiam ser diferentes do resto da população. A amostra bola de neve também não é aleatória, mas é particularmente útil em populações de difícil acesso, como, por exemplo, moradores de rua. Como esses não possuem uma lista de contato, então, nessa pesquisa, o próprio pesquisador solicita ao pesquisado uma outra indicação para continuar a pesquisa. Então, apesar de não ser aleatória, é possível encontrar vários membros para a amostra, o que ajuda bastante considerando o seu maior problema de poder encontrá-lo. Quando se publica os resultados da pesquisa, é fundamental relatar os parâmetros da situação da amostra e também do cálculo amostral, como todos os valores usados. Não fazer isso é um erro primário e bastante comum. Ou seja, não é possível interpretar bem o resultado sem essa informação. Sempre informe todos os parâmetros da amostragem em todas as suas publicações. E aí, gostaram? Então já sabe, né? Nos acompanhe, se inscreva para não perder nenhum vídeo, ative o sininho de notificações e, se gostou, deixe seu joinha. É claro, dê uma chance para os seus amigos aprenderem também, compartilhando esse vídeo. Futuramente, teremos mais vídeos como esse. Eu sou o professor Ariemar e obrigado por acompanhar o canal. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau!